Ao invés de você fazer isso, ó... Pô, o de vocês vão adorar essa valsinha. Mas se você faz um sus, ó... Você coloca o ré menor com baixo em sol. Mas eu quero ir pra ré menor agora. O que eu vou fazer? Vou fazer um sus pra ir pro ré menor. O sol sus, ele vai substituir os dois cinco. Então, primeiro a gente pegou o acorde dominante que prepara pra dó. Depois eu falei, no lugar do dominante, você pode usar dois cinco. Agora, no lugar do dois cinco, você pode usar o sol sus. Posso deixar ele aqui, ó... Sol sus. Então, agora você pode usar o sol sus no lugar de ré menor e sol sete. E aí... E aí...